Olá aí pessoal, papo de marceneiro 7, sétimo episódio de hoje, eu achei um assunto interessante que é uma ferramenta extremamente útil para o marceneiro robista, aquele marceneiro que não dispõe de funcionários empregados para trabalhar porque ele é robista e robista dificilmente leva a isso como primeiro plano para efeito remuneratório, para sustentar a família, normalmente o robista ele usa uma atividade de hobby para relaxar, para se desestressar, para descontrair e eu não sou diferente, eu sou um marceneiro robista, mexo com um pouco de artesanato também, quando aí eu faço abridor de garrafa, machetaria, mas isso é outra conversa, vamos voltar aqui que eu vivo me desviando, estou tentando aprender, então hoje eu vou falar para vocês do principal auxiliar do marceneiro robista, do ajudante do marceneiro robista, que é o sargento e os grampos, sargento, não sei porque o nome é esse, mas é o nome que se dava antigamente, depois foram surgindo os grampos, grampos de aperto rápido, vou mostrar para vocês, aqui estão praticamente todos os tipos, praticamente todos os tipos, só não está aqui um grampo que é mais usado nos Estados Unidos e na Europa, a gente vê muito isso nos canais dos marceneiros robistas estrangeiros, que é o pipe clamp, que nada mais é do que uma braçadeira de aperto, um grampo de aperto, similar a este que é vendido no Brasil, que é o antigo e tradicional, eu vou mostrar para vocês aqui agora, é o grampo cujo trilho é em forma de T, mas vamos lá, vamos parar de conversar sentado aqui, vamos mostrar que eu acho que é o que interessa, eu dar um panorama geral dos tipos de grampos e sargentos, e aí tem os de aperto rápido, que são normalmente mais frágeis e apertam menos, e tem os de aperto mais lento, mas normalmente são mais robustos e fortes, tá? E você aperta com mais lentidão, porque você tem que girar um parafuso, e eu vou falar para vocês também de alternativas bem mais baratas, de você ter, você mesmo fabricar os seus sargentos, ou grampos, valeu? Vamos olhar. Então prestem atenção aqui pessoal, ó, estou com a folhinha aqui porque, senão eu vou me perder. Esses são os sargentos em forma de C, vai desde o número 1 até 10, 12, então aqui ó, esses são o número 2, sargentos em forma de C, tá? Também sargentos em forma de C, sargentos C, tá? Esses são os maiores que eu tenho aqui, que é o número 8, mas isso vai até, vai número mais longe, tá? Eu já vi 12, 14, tá? Então sargento em forma de C. Tenho aqui um outro tipo de sargento em forma de C, esse é o pior que eu acho, tá? Não gosto dele, ele abre aqui demais na hora de apertar, relaxa, sei lá, mas eu uso um pouco também, às vezes quando falta algum aqui eu uso. Tem os grampos de aperto rápido, por que de aperto rápido? Porque basta você pegar o gatilho aqui, ó, e apertar que ele vai fechando até fechar no zero. Então, ó, esses são os grampos ou sargentos de aperto rápido. Isso não é barato, principalmente se for nesse formato aqui, ó, dessas pontas quadradas. Gente, eu tô com uma ajudante aqui, ó, já veio aqui, já passou pra lá, vai atrapalhar o que, Kira, agora? Normalmente quando ela vem atrás de mim, ela tá querendo passear. Mas vamos lá, voltemos, ó. Vou mostrar a marca, porque essa é a marca que mais eu encontro aqui na Grande Vitória, aqui no Espírito Santo, onde eu compro, tá? Esse é o mais caro, o mais robusto, ó. Um bicho desse aqui, ele tem 90 centímetros, sai pra uns 100 reais, praticamente, tá? Tem os menores. E se ele é com essa pontinha aqui, ó, com esse aperto mais menorzinho, esses amarelos normalmente, ele é bem mais barato, tá? Esses miudinhos estão na faixa aí de 20 e poucos reais. Esse aqui pra 22 centímetros. Esse aqui pra 30 centímetros, tá na faixa de uns 30 e poucos reais. E aí vai aumentando até, tá? Então, sargento em forma de C, grampo de aperto rápido, tem esse tipo. Tem esse tipo aqui, ó, tipo pregador de roupa mesmo, tá? Já existe pregador de roupa desse jeito. Quem usa muito isso, num tamanho menor, são os luthiers. Esse pessoal que faz instrumento de corda, tá? Então, isso aí, tem grampo de aperto rápido de cinta, que essa cinta aqui abre, ó, pra você fazer moldura, você vai desprendendo aqui, e é de aperto rápido, por quê? Porque basta girar essa parte aqui, que ele depois prende, tá? No lugar desse grampo de aperto rápido de cinta, você pode fazer os seus manuais, ó. Eu ontem fiz isso pra fazer aquele aparador, ó, fechou certinho, em 90 graus, ó. Você pode olhar, ó, tá? É só colocar, lógico, o esquadro pra fazer direito. Além desse grampo de aperto rápido de cinta aqui, existem grampos que vêm num conjunto de quatro, que substituem esses, que são industrializados, tá? Que chama-se grampo para ângulo 90 graus. O detalhe desse grampo que eu encontrei no mercado, eu até já comprei dele e já doei, é que esse grampo pra 90 graus, ele é frágil, o material é de lata, é fraco. Na verdade, é isso, e só dá pra peças pequenas. Quando você quer fazer uma peça maior, é melhor você fazer os seus próprios, seus próprios grampos pra ângulo, aí você prende eles, ó, com esse tipo de sargento aqui, ó, com esse tipo de grampo, ó. Na hora de prender a peça, ó, você vem, ó, prende a peça que tá desmontada, aí depois você pega e parafusa a peça. Vejam como eu fiz o aparador, esse último vídeo que eu coloquei hoje, que vocês vão ver. Então, ó, grampos em C, grampo de aperto rápido, inclusive o de cinta, e o para ângulo de 90 graus, e tem os sargentos em forma de T. Por que T? Porque o trilho é em forma de T. Esse sargento aqui é o antigo sargento de marceneiro, ele é muito forte, muito robusto. Eu tenho um de 1,20m e um de 1,5m. Não é barato, tá, gente? Esse de 1,5m custa quase 200 reais, e esse de 1,20m, 100, 100 e poucos reais. Eles são excelentes, apertam muito, muito mesmo, tá? Eles se equivalem ao tal do pipe clamp, né, que é o que os americanos usam mais. A diferença do pipe clamp para esse tipo de sargento que você encontra aqui, é que a manopla ali, para vocês girarem o parafuso deles, ela é mais avançada, ela tem uma manivelazinha legal, é fácil, mais fácil de levar. E no lugar do trilho em T, eles têm tubo. Então, é grampo tubular, na verdade, né? Eles chamam lá de braçadeira tubular, por isso que é pipe clamp. E tem as alternativas caseiras, gente. É a que eu prefiro, inclusive, para quem está começando, tá? Você fazer os seus próprios sargentos e grampos. Esse material aqui, eu encontrei tudo naquelas bobinas grandes de fio, que vem unindo a parte do meio. Eu encontrei esses parafusos já, tudo, com porca. O que é que eu coloquei? Peças de paraju, de maçaranduba, que é a madeira mais forte, que eu tenho aqui. E você consegue encaixar peças de madeira aqui no meio, tipo tábua para carne, tábua para frios, e apertar aqui, apertar com chave mesmo, tá? Apertar com essa chave de boca, e você consegue um efeito tão forte quanto esses sargentos de forma em forma de T aqui, de trilho T, né? Que são muito fortes. Você faça as suas ferramentas caseiras assim, gente. Eu já mostrei várias alternativas quando eu mostrei as máquinas. Basta se você não tiver um... Ah, não achar, né? Não achar barra rosqueada, que a gente chama de barra rosqueada. Parafuso! Você compra no mercado, tá? Essas barras rosqueadas, ó, esses tipos, ó. Tá? Tem muitas. E sai mesmo assim, você comprando esses parafusos, né? Essas barras rosqueadas, para você encaixar madeira. E você vai ver na internet, tem várias alternativas. Mesmo você comprando, sai muito mais barato do que você comprar uma ferramenta dessa, ou esses filhos de apê. Então, pessoal, o papo de marceneiro de hoje é isso, tá? Eu aproveito aqui para dizer que a próxima peça que eu devo fazer vai ser... um triciclo de rolimã. Já vi carrinho de rolimã, o amigo Rodrigo Pioto tem, e outro nos diversos canais tem. Manual do Mundo, eu já vi que tem muito, é muito legal. E minha infância foi... foi sempre... vivida com esse tipo de brinquedo. A gente não tinha como comprar brinquedo, nem essa minha família. Essa marcenaria, o nome dela, o meu nome, né, de carinhoso dela, é Marcenaria Artesanal Alberto Rize, ou Marcenaria Criativa Alberto Rize. Alberto Rize foi meu saudoso avô. Com quem eu convivi menos do que eu queria, infelizmente. E ele era marceneiro de origem. Tinha uma marcenaria na cidade de Tarana, aqui no Espírito Santo. Essa marcenaria não existe mais, montada, mas existem as ferramentas que um dia eu vou visitar. Uma família que comprou, pelo que eu fiquei sabendo, montou um museu em cima dessas máquinas antigas de marcenaria. Minha mãe conta histórias que até... Ele movimentava as máquinas dele até com um monjulo de água. Aqueles negócios de... Esqueci o nome, que gira... Lá a água faz girar uma máquina de madeira, e essa máquina gira um eixo que faz a ferramenta trabalhar. Eu não posso nem falar do meu avô, porque me emociona muito fácil. Mas vamos aqui seguir. Então, ó... Existem várias alternativas para você poder trabalhar. Eu te mostrei... Mostrei para vocês vários gampos e sargentos que eu comprei. Eu tenho até os mais modernos. Eu já tinha até comprado, eu falei para vocês agora há pouco, o praperto angular, que fecha madeiras em 90 graus, como eu fiz o aparador, que é o vídeo que está hoje também. Mas... Não era uma mercadoria boa no Brasil. Não se vende mercadoria tão boa quanto algumas que se vendem na Europa. Existe muita mercadoria boa aqui no Brasil. Mas existem alternativas nos Estados Unidos e na Europa que não chegaram aqui ainda. Infelizmente, eu tenho que fazer essa crítica às revendedoras. Até as fabricantes de ferramentas não conseguem... Não ampliam muito, não diversificam muito o seu campo de... de revenda. Então, está aí, gente. O papo de marceneiro de hoje é isso. Grampos e sargentos com alternativas caseiras. Espero que eu tenha colaborado aí, tenha ajudado. E vamos em frente. Vamos para o papo de marceneiro 8. Já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.